Legendas por TIAGO ANDERSON Você sabe que estamos aqui no Clough Creek, o dia é februário, o que é? Februário, o que é isso? Eu não sei, februário é algo assim, februário 16 e nós estamos comendo o primeiro dia. E nós vamos ver alguns animais. Não, animais. Um dos animais. Nós já vimos um dia. Se não é um signo, eu não sei o que é. O que é isso? Vamos ver os animais. 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 Vai! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Eu não sei rapaz. Vamos ver a primeira vez mais. Vamos ver! Você está indo rápido? Você está indo rápido? Você está indo rápido? Deixa eu não ser a última vez. Vamos para o segundo waterfall. Eu tenho que conseguir isso. Esse é o momento, mano. Isso é louco. Eu tenho dinheiro da vida. Você está vendendo man auf, você? Você tem dinheiro? Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Desculpa, elasCERias. Eu tenho dinheirokativoكن. Desculpa, o que? Desculpa, desculpa. 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 Desculpa te e de diagnosed. É muito ruim. Ah! 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 Que cheque! Ah! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Ah! Você está com a água? Sim, eu estou com a água. Você está com a água. Você está com a água. Yeah, we made it. Oh, shit. It's day 15. Without water. Monty almost died. Twink! He said it's day 15. Please, if there's anyone out there... Come get us! Get us! Y'all ready to, like, turn around? If they need, if we go, they gon' follow us. Say, hold on. Don't make me have your fucking shoes. You don't want me to know your friend. Hey! They seem like your fucking... Listen, y'all roll together. As long as we got our keys... I don't think this is a good idea. He laughing. You laughing with a bit of tears. Hey! Why are we following him still? Hold on, he about to piece off. Man, this motherfucker in the Air Force, man. He ain't in the Army. Huh? How many times y'all gotta go in the woods? Who deal with planes and shit? What? Who's that? Shit! That's a big ass hit. What? Who's that? Shit! I don't know. You guys? Good. How much now? What is a supposed to? Yeah, what? Well, I just didn't learn how I wanted to drink it. Obrigado.